Esta é a família Silva. Eles são adventistas e aproveitam o domingo para passear. Porque a partir de segunda, eles entram na mesmice da rotina semanal. A rotina só é quebrada quando chega o pôr-do-sol de sexta, mas isso não quer dizer que eles se prepararam para o sábado. Está quase na hora do pôr-do-sol! Mas, amiga, você acha isso mesmo? Aham. Gente, já está na hora do pôr-do-sol! Eu preciso desligar agora, eu preciso ir! Tchau! Falta quanto tempo? Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ah, enfim, é um sábado. Pega a lição pra gente. Melhor a gente começar pela Bíblia. Muitas vezes o sábado se torna apenas uma cápsula do tempo, dentro da qual nós colocamos a Deus e uma vez por semana abrimos esta cápsula para encontrá-lo. Nem percebemos que este se torna apenas um encontro com o desconhecido e, como todo encontro com o desconhecido, nós ficamos sem jeito, sem saber o que falar, sem saber como proceder. À medida que a vida passa, essas se tornam ocasiões enfadonhas, desprovidas de significado, para que essa não seja nossa realidade, nós precisamos entender de uma vez por todas que o preparo para o sábado vai além da retirada de elementos seculares do sábado. Tem a ver com a inclusão de elementos espirituais na rotina secular da semana. Nós precisamos, durante a semana, ter mais conversações espirituais, mais leitura espiritual, mais música que nos eleve espiritualmente, experiências que nos aproximem de Deus. Desta maneira, o sábado deixa de ser apenas um encontro com Deus e se torna uma celebração dos muitos encontros que Ele nos proporcionou durante a semana. Desta maneira, o sábado deixa de ser apenas um encontro com Deus e se torna um encontro com Deus.